A sua velha história tem esvaiado, bagalhadora Porque uma página de vitória, Deus, está escrevendo em partida Eleitora querendo um doce quante, você é pequeno, mas seu Deus é grande Sua força é caralhada, o seu poder é inexplicável Eu vou voltar, pra ver como assim vai acontecer Eu vou me ensinar, com a minha vida, com a minha mão Aonde não o peça que vai ter, só eu me vou dar E você vai se esclavar Eu vou voltar, pra ver o seu retrato, o noticiário Você será doceante de uma dor e uma dor Deus te fará o respeito A sua vontade de uma gala pra assistir É a de todos, como a minha bota Vida de pé, não se sabe que meu Deus E sabe quando é uma bola, mas já, já É que a sua luz, nós não sabemos a história Deus te enxerga, não se sabe quando é uma bola A sua vontade de uma vitória, o Senhor está escrevendo Tá escrevendo pra ti, Suzete Eleitora querendo um doce quante Você é pequeno, mas seu Deus é grande Sua força é caralhada, o seu poder é inexplicável Eu vou voltar, pra ver como assim vai acontecer Eu vou descer sua vida, o raio que eu vou Aonde não o peça que fez, eu vou voltar E você vai virar Como no bar, vale, vale, vale o seu ventre Não vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Não tava aqui brincada pra assistir Tua derrota Mas não sabe que Deus você já tem Hora bacana A sua velha história é meu espalhado Hora Do que uma página de vitória, Deus Já escreveu o prato Cheguei menina de Deus Ele entrou na terra Que roubou-se o prato Você é pequeno, mas é tão secante Sua força e na água O seu poder quer explicar o meu corpo Mas eu pego vazia Olha a turma Eu pego em seu caminho Ai que bom Aonde não vai sair da terra Só não importa Que você pode ser Exaltado O mundo vai sair da terra Descobrar Onde se nada Você será o chefe De uma boa que matou Eu te placa Eu quero que você me traje De uma boa que matou Sai Aonde não vai sair da terra Aonde não vai sair da terra Aonde não vai sair da terra Eu espero que você me traje Aonde não vai sair da terra Aonde não vai sair da terra Eu vou levar do meu corpo E a mão roda no teu O Senhor vai acontecer Revolte em sua vida, o arrepite é bom Aonde não tem essa brincadeira, só não importa O que você traz e o amor O Senhor vai ser o meu coração 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 Amém.